Oi, gente! Então, o vídeo de hoje, na verdade, eu vou fazer de tudo para que ele não seja muito longo, apesar de ser um assunto que tem vários detalhezinhos para eu explicar para vocês. É o vídeo sobre as minhas pós-cesáreas, como eu me cuidei, como funcionou para mim, todo esse pós-cirúrgico, porque a cesárea é uma cirurgia. Não vou entrar no mérito da cesárea normal, esse tipo de coisa, já entrei nesse mérito no último vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, então eu estou explicando sobre as minhas cesáreas, como foram, enfim, não vou entrar nesse mérito aí de escolha de parto, porque não é a função agora desse vídeo, pelo menos não desse, né? Mas vou deixar um link que eu falo mais sobre isso, sobre as minhas escolhas e tal, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Esse vídeo realmente é só o pós, as minhas recuperações já. Quero deixar claro que depende muito de cada corpo, assim como, mas também é um mito, né? Eu quero destruir alguns mitos, assim, pelo menos que para mim não funcionaram como todo mundo diz, né? Eu sei que uma das coisas que se baseiam, né? Que as meninas se baseiam para falar mal da cesárea é justamente o pós-operatório, não, porque o pós-operatório é terrível e não sei o quê, e daí falam que o pós-operatório, o pós-parto normal é muito mais rápido, blá blá blá. Gente, depende, depende de cada corpo, depende de cada mulher, depende da sensibilidade de cada uma, é, sabe? Depende muito, eu já vi mulheres que tiveram partos normais, que sofreram muito e realmente teve um pós-difício, até porque precisaram, enfim, abrir mais, enfim, detalhes que aconteceu durante o parto normal, que também dificultou no pós, também já vi... Então, assim, depende, gente, nada é regra nesse negócio, entendeu? Nada é regra nesse mundo aí, né, de partos. Então, depende muito de cada corpo. Comigo, por exemplo, as pós nunca foram ruins, nunca foram traumáticas, eu sempre, no próprio hospital, eu conseguia me locomover, eu conseguia levantar, no mesmo dia que eu, antes de 24 horas, pós aí, eu conseguia sair da cama, me levantar, me locomover tranquilamente. Notei que o pós mais sofrido, assim, mais dolorido foi na época de inverno. Creio que isso acontece com toda a grande mudança, assim, no corpo. Na época de inverno é mais complicado, justamente porque a pele tá mais seca, então acaba se sentindo mais. Então, isso eu senti, vi que era mais dolorido, que doíam um pouco mais os pontos e tal, justamente por causa da época, né, do inverno. Sobre as dores, nunca foram dores, assim, ruins, nunca foram dores absurdas. Foram, pra mim, dores normais, né, de locomoção ali, na hora ter um certo cuidado. Eu sempre tomei um certo cuidado e isso, graças a Deus, eu sempre tive do meu lado aí o Paulo, né, meu marido sempre esteve do meu lado em todos os partos. Isso, nossa, com certeza foi fundamental pra que eu tivesse uma recuperação boa. Ele sempre me ajudou na época, ali na hora ali da maternidade mesmo, ele dava banho, ele dá banho, né, nos bebês, em todos os bebês, nos quatro filhos que a gente teve, ele que se encarregou do banho sempre. Então, eu realmente acho que as maternidades deviam, na verdade, incentivar ali, ou o pai, ou a pessoa que tá junto da mãe, incentivar a essa pessoa a dar banho. Isso é uma coisa interessante, que as maternidades sempre fazem com que a mãe, né, saia ali com os pontos, saia pra dar banho no bebê. E eu acho que é uma coisa que o pai pode fazer, né, no caso, se não tem o pai, ou o avó, no caso, pode fazer pela mãe que tá se recuperando. Até não é uma questão até da recuperação da mãe, é uma questão de vínculo também. Eu acho que é importante o pai criar um vínculo com o bebê, já que a mãe vai ter esse vínculo naturalmente com a amamentação. É interessante ter um vínculo. E a forma que a minha família achou de criar, o que o Paulo achou de criar o vínculo, desde o nascimento, com todos os nossos filhos, foi na hora do banho. Então, ele sempre fez questão de dar banho, isso facilitou muito, porque eu não levantava nenhum tipo de peso, né, ele me dava já o bebê, quando eu tava já deitada, pronta pra dar de mamar. Então, o Paulo, no primeiro mês inteiro, ele sempre foi fundamental, sempre me ajudou muito. E isso, com certeza, foi fundamental pra minha recuperação, né, não levantar peso, não me esforçar, esse tipo de coisa. Então, são cuidados aí normais que eu tomei. Mas, assim, sempre tomei banho sozinha, consegui me movimentar muito bem. Eu vou mostrar algumas coisas que eu usei desde sempre e que ajudou muito na recuperação. Primeiro básico, sempre usei, sempre digo pra todo mundo, uso muito antes, pós, durante, depois, tudo. Muito óleo de coco, ajuda muito na hidratação da pele, principalmente na época mais fria, que a pele realmente tá mais seca. Ajuda muito tudo, estria não só, estria com a própria pele mesmo, ela fica mais saudável, mais elástica. Então, assim, óleo de coco sempre, forever, né, tanto no corpo quanto no cabelo. Então, sempre usei em todas as minhas gravidezes e sempre achei o máximo. Outra coisinha, gente, que eu fiz um vídeo sobre como voltar ou como ajudar o corpo a voltar ali na parte da barriga, a voltar o que era antes, né. Porque muita gente, o que acontece, gente? Vou tentar ser rápida, vou deixar o link dele também aqui embaixo, que eu falo um pouco mais sobre como voltar a barriga como era antes. É óbvio, gente, que depende de cada corpo, de novo, depende da recuperação de cada um. Mas uma maneira que eu achei interessante é pelo seguinte, vou explicar mais ou menos como é que funciona. O útero, ele é elástico, então quando tem o neném, ele agranda, né, ele fica super grande. Aí quando o bebê sai, o útero ainda fica grande, ele ainda fica ali, até ele voltar ao normal, demora um tempo. É, né, até desinchar e tudo, ele volta ao normal. É, tem úteros que, óbvio, eles, como eles são elásticos, tem úteros que não volta completamente ao normal. É, fica ali aquela saliência na barriga. O que dá a impressão que é uma barriga, mas na verdade não é uma barriga. É o útero que não voltou completamente ao normal do jeito que era antes, né. Ele simplesmente ficou mais flacidinho. Então você pode ir na academia, você pode fazer dietas. Como não é gordura, é o útero, ele não volta ao normal, a não ser que você o ajude a voltar ao normal. Eu acho fundamental, eu acho muito interessante. Eu não sei porque que os médicos já não falam isso desde o começo. Nossa, tá meio escuro aqui, né. Mas enfim, eu não sei porque que os médicos não falam isso desde o começo. É, sinta, gente, eu acho fundamental. Então assim, eu uso, usei e, nossa, e super recomendo o uso desses colans, né, que são aí tipo maiô. Ó, então assim, eu uso, isso aqui eu levo na maternidade. Ó, ele vem até embaixo, né. Isso aqui eu levo na maternidade, eu tenho três. Tô usando um agora, esse aqui é o outro que eu tenho, eu tenho mais um outro. Eu levo na maternidade. Ele tem diversas funções. Além de ajudar o corpo a voltar ao normal, ajudar o útero a voltar ao normal, porque ele fica agarradinho. Ele ajuda, inclusive, nas dores. Então quando você recém-opera, você começa a caminhar já na maternidade, você já começa a caminhar, o que acontece? Tá tudo movido ali dentro de você, né, tá tudo modificado ali, tá tudo, o corpo tá se recuperando ali pra ver o que aconteceu, né, ele ainda tá tentando voltar ao normal. Então tá tudo meio dolorido, tá tudo meio mexido. Essas cintas, por elas ficarem mais agarradinhas, elas ajudam. Tanto na segurança de você caminhar e não mover muito lá dentro, faz com que não doa tanto. Então você se sente mais segura, porque sente que tudo tá no lugar, que não tá se movendo pra lugar nenhum, entendeu? Você se sente mais segura na hora da movimentação. As dores diminuem bastante, porque ajuda as coisas a permanecer no lugar que tem que permanecer, né, independente do teu movimento. Então, você consegue se movimentar melhor e fazer com que o corpo continue no mesmo lugar ali, com que tudo continue no mesmo lugar, pra que aquela movimentação não te traga nenhuma dor. Então assim, eu acho fundamental isso aqui já na maternidade. Eu, no meu primeiro banho, depois do meu operatório, da minha cesárea, eu vou tomar banho e a primeira coisa que eu faço é colocar a cinta. Mais pra frente, eu começo a colocar outras coisas. Óbvio, depois de mais duas ou três semanas, eu começo a colocar faixas além da cinta. A faixa, ela me ajuda a voltar o útero no lugar. Então eu deixo primeiro essas primeiras semanas só com a cinta, porque daí ainda tá inchado, ainda tem muito sangue que tá saindo, né, porque é óbvio, né, tá desinchando. Depois de algumas semanas, uma ou duas semanas, eu acrescento as faixas. O que que eu faço? Ali na parte do útero, essa faixa aqui é uma faixa que eu comprei, porque, na verdade, aqui em casa se usa muita faixa, né, os meninos fazem luta, o Paulo também usa faixa na academia. Então essas faixas são as faixas mais profissionais. Mas tem essas faixas comuns, que eu também uso, que você compra em qualquer farmácia, que é faixazinha de enfaixar qualquer coisa, super barato, que também uso e também é bacana. Então qualquer uma que você use, tá valendo. Você enfaixa ali a parte do útero mesmo, a partezinha que tá mais inchadinha. Não aperta, gente. É muito importante que não esteja tão apertado tudo, né, porque a ideia é voltar ao normal, é fazer com que o corpo se movimente gradativamente no local que era antes. E não, né, ocasionar aí uma coisa muito revolucionária, né. Então não é apertar. Então a ideia realmente é devagarinho ajudar o útero a voltar ao normal do jeito que ele era. Como ele é elástico, ele vai reconhecendo. Você vai colocando as faixas, você vai usando e ele vai reconhecendo o lugar dele, que era antes, e ele vai voltando ao normal. A faixa é a mesma coisa. Hoje eu já tô usando a faixa, já faz uns 20 dias que eu tive no Enem. Então a faixa você usa ao redor aqui. Não uso sempre, viu gente, uso às vezes, tipo, sei lá, 4 vezes por semana, 3 vezes por semana. A faixa você põe ali onde era o útero, né, onde tá o útero, né, você vai... O meu ainda tá um pouquinho inchadinho. E você vai enfaixando. De novo, não usa muita força, não enfaixa muito forte, porque não há necessidade. É só pra que o útero reconheça que ali ainda não é o lugar dele, que ele tem que voltar um pouquinho mais. Então em faixa ali, por cima da faixa eu coloco o colãzinho e daí fico aí o dia todo assim. E o colã não tira, sempre, sempre direto. A faixa eu ponho de acordo com o que vai acontecendo. Você também vai olhando e vai vendo, né, um dia você usa, outro dia não. Então assim, com muito cuidado sempre. E isso aqui, na verdade, ajuda inclusive nas dores, gente. O colã ajuda muito na dor, porque o que acontece? Tudo ali começa a ficar, quanto mais grudadinho tá o colã ali no teu corpo, menos os movimentos que você faz movimenta aquela região que tá com o colã. Então faz com que você consiga se movimentar, consiga fazer o que você precisa, consiga, sabe, enfim, fazer as tuas atividades sem que aquela movimentação atinja aquela área do corpo, porque o colã tá ali e te dá uma segurança bacana. Isso desde o começo. Então assim, eu acho fundamental e eu sempre uso, me ajuda muito no pós, tanto com as dores, como com a volta do meu corpo, sempre do jeito que era. Outra coisa, e última, é a pomada cicatrizante, né, eu vou falar da cicatriz, a cicatriz é uma coisa que algumas meninas têm me perguntado também. Eu recomendo sempre, com as três aí, as quatro cesáreas que eu fiz, como eu tenho queloide, eu já tive algumas coisas ruins que eu acabei aprendendo na primeira cesárea. Minha primeira cesárea eu não sabia que eu tinha queloide. O obstetra fez ponto externo, o ponto externo que é aquele que tem que tirar. Não é bacana, principalmente pra quem tem queloide. Na verdade, eu não acho bacana, eu não sei nem porque se usa ainda esse ponto externo, sinceramente. Porque eu não acho bacana nem pra quem tem queloide, né, que fica daí a cicatriz super grande, e nem pra quem não tem queloide. Porque a probabilidade e aquele ponto, pelo menos que eu vejo, é tão fácil às vezes de arrebentar ou de, sabe, não é uma coisa muito bacana. Não é uma coisa moderna, né, gente, ou aquele ponto externo. Então, assim, na minha primeira gravidez, eu não sabia que eu tinha queloide, fiz o ponto, o obstetra fez, eu nem sabia que existia vários tipos de ponto pra fazer. O obstetra fez o ponto externo e acabou me dando muita queloide, acabou a minha cicatriz ficando super grossa. Já na segunda, aí o médico falou, nossa, você tem queloide e tal, tem que sempre avisar. Já na segunda, eu já avisei a obstetra, olha, tem o queloide, dá pra ver aí, né, pela minha cicatriz da minha primeira. Daí ela falou, não, a gente vai arrumar. E daí o que aconteceu? Todas as minhas outras cesáreas foram feitas pontos internos. Então, são aqueles pontinhos que você não enxerga, que não tem que retirar depois. Você não tem que, depois de alguns dias, voltar no médico pra ele tirar o ponto, porque ele é um ponto interno. E é super mais fácil, super tranquilo, ele não tem... você só ali usa a... ele usa só uma faixinha, né, uma gasezinha ali que ele gruda, que você tem que tirar depois, ou ele tira depois de uma semana, mas não é o ponto que ele tira, é só realmente ali a gasezinha, né, que ele põe. E, de novo, gente, isso aqui ajuda muito. Até teve uma menina que escreveu no meu vídeo e falou, nossa, os meus pontos abriram. Nossa, eu até me assustei, eu falei, nossa, imagina o desespero dessa pessoa. E, realmente, eu acho que... e eu acho fundamental, e eu não sei por que os médicos não fazem isso, eu acho que isso aqui ajuda, inclusive, aos pontos não abrirem, porque é uma coisa que ele fixa ali e, independente do teu movimento, fica certinho, sabe, a cinta. Então, a cinta é uma coisa que ajuda, inclusive, na hora dos pontos, de manter o ponto ali quietinho, independente do movimento que você faça. Senão, você tem que ficar tomando cuidado com os movimentos que você faz, porque atinge diretamente aquela região. Já com a cinta, com as faixas, você faz com que aquela região se mova menos e não tenha esse problema, né, de abrir ponto. Imagina, nem sei como foi feito o ponto dela, não sei se... Deve ter sido externo, imagino eu que tenha sido aqueles pontos externos, né, pra arrebentar. Mas, realmente, o ponto é uma coisa que... Comigo nunca aconteceu, assim, de abrir esse tipo de coisa, até porque eu fiz ponto externo só na primeira, as outras todas foram ponto interno e não tive problema daí com queloide ou com cicatriz. Sempre uso daí, até quero mostrar pra vocês. Essa pomadinha, gente, é uma pomadinha super cara, sabe? Ela é pequena, ó, ela é super pequenininha, tá vendo o tamanho? E ela custa... Esse aqui custou 140 reais. Caríssimo, né? Que é lucote. Mas, assim, é interessante, se a pessoa puder, obviamente, comprar pelo menos uma pra usar na primeira etapa ali da cicatrização. Então, assim, ela é uma das melhores do mercado. Ela não é, ela é importada, não sei de onde é, né, que é lucote. Ela é uma das melhores que tem no mercado. Então, assim, é interessante usar pelo menos na primeira. Depois você compra o Cicatricure, né, depois que acaba tudo. Você usa tudo, usa duas vezes por dia, de manhã e logo depois do banho. Ou, enfim, logo depois do banho e usa mais um horário. Duas vezes por dia, sempre, logo depois da cirurgia. Usa, ela é ótima, gente. Ela é perfeita. Essa é uma das melhores que tem no mercado. Quando você termina o tubinho, já praticamente não tem mais cicatriz nenhum. Aí é só você comprar uma Cicatricure só pra, enfim, desencargo de consciência e continuar usando. Mas, assim, ela é muito boa. Quem não pode, obviamente, comprar um tubinho desse por 140 reais, né, o que é completamente compreensível a pessoa não poder comprar, né, porque é muito caro realmente. Comprar um Cicatricure ou comprar uma outra pra cicatrização e passar aí duas, três vezes por dia pra que a cicatriz não fique grande. Eu nunca tive, eu não tive problema, não sei se essa vez com a queloide, né, com a cicatriz. Sinceramente, sempre desapareceram. Eu usei, tomei sempre esses cuidados que eu falo e sempre usei essas pomadinhas. Então, na verdade, que desaparece, gente. Essa é uma questão de meses, desaparece, sabe, no máximo aí um ano, um ano e pouco. Se você toma cuidado, se você usa aí as pomadinhas. E outra, não fica nada aquela coisa, meu Deus, vai ficar uma cicatriz. Ai, gente, pelo amor de Deus, é um negocinho, sabe, que é sério, nem dá pra enxergar, tipo, é uma coisa meio, sabe, não é tudo isso. Sério mesmo. Não, nunca me incomodou, a não ser quando eu tive a queloide, né, quando eu tive a queloide realmente me incomodou bastante, porque eu não sabia que tinha queloide e realmente ficou super grosso, assim, foi uma coisa que me incomodou bastante. Mas, assim, realmente foi uma coisa que eu não sabia, eu não sabia que eu tinha problema com queloide, com cicatrização. Fui saber, nessa época, os pontos eram externos, né, o que piorou ainda mais. Mas depois que eu vi que eu tinha problema com a cicatrização e que eu tomei os cuidados, então até que não tem problema com a cicatrização, igual, eu acho interessante pontos internos só, sabe, eu não sei o porquê que ainda utilizam os externos, não sei se é mais seguro, o que eu não creio também, que seja mais seguro, pontos externos. Mas, enfim, gente, então é esse o problema com a cicatrização. Com a cicatriz, né, deixa eu ver se eu falei tudo, falei das faixas, falei das cintas, da pomada, do óleo de coco, as dores e os cuidados, né, então dores realmente depende também dos cuidados que você tem, se você tem cuidado básico ali de não fazer muito esforço, de não levantar peso e tomar cuidado, gente, é uma maravilha. De novo, eu não tenho o que falar das minhas cesáreas, eu tive, de novo, a ajuda do meu marido sempre, sempre tomei todos esses cuidados, então nunca tive, assim, grandes traumas, andava, minha recuperação sempre foi muito ótima, na própria maternidade ali a minha recuperação é super ótima, eu levanto da cama tranquilamente, tomo meu primeiro banho sozinha, sabe, então, assim, não tenho muito o que falar, eu acho que é muito mito também, é óbvio que coisas ruins acontecem, coisas ruins acontecem com qualquer coisa, gente, sabe, independente se a pessoa vai fazer cesárea ou vai fazer normal, sabe, traumas existem, se você for buscar histórias trágicas, você acha, sempre, mas, assim, ponho pelo chão, pega as informações, conheça o teu corpo, toma os cuidados que tem que tomar e seja feliz, entendeu, e escolha o que você quer, eu sou super a favor da escolha consciente, da pessoa juntar a informação que ela precisa, de vários, sabe, juntar e criar a sua consciência e tomar a sua própria decisão, é isso que eu sou a favor. Aqui eu tô pra expor a minha experiência, tô expondo agora os cuidados que eu tive com as minhas cesáreas, espero que ajude, e é isso, e tem dois videozinhos sobre isso também aqui embaixo, um vídeo sobre as cesáreas, minha experiência das cesáreas, e outro vídeo que eu fiz ano passado sobre voltar a barriga ao que era antes, que eu falo um pouco mais sobre as cintas, tá, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!